Em Romanos capítulo 8, versículo 11, a palavra do Senhor diz assim Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Glória a Deus! Para Deus existem dois tipos de pessoas. Aquele que tem o Espírito Santo e aquele que não tem o Espírito de Deus. E se tem algo com que devemos nos preocupar, meu irmão e minha irmã, é exatamente com isso. De santificar a nossa vida diariamente para que sejamos templo do Espírito Santo do Senhor. Pois é Ele quem garante a nossa salvação. Tanto no dia do arrebatamento dos seus fiéis, como também pode ser no dia em que Jesus resolver nos chamar para a glória, antes dele voltar para buscar a sua igreja. No livro de Salmo 51, versículo 11, o rei Davi, que foi quem escreveu esse salmo, disse assim, Não me repuses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Aleluia! O interessante foi que Davi compôs esse salmo depois que caiu em adultério com Batseba. E tudo o que ele mais queria era ter a sua comunhão com o Senhor restaurada. Porque embora o rei fosse rico, poderoso e rei de Israel, sabia que sem a presença do Espírito Santo em sua vida, ele não seria nada, e muito menos alcançaria a salvação de sua alma. E conforme a palavra central dessa mensagem de hoje, assim como Jesus ressuscitou pelo poder do Espírito de Deus, assim Ele vai ressuscitar todo aquele que morreu servindo a Cristo, para tomar posse da vida eterna. E quem estiver vivo e servindo ao Senhor até o dia de sua volta, será arrebatado para um encontro com o Senhor nos ares. Glória a Deus! Então, meu amado, a recomendação de Deus para mim e para você é o que está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 30. Vamos ver? Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Aleluia! E sabemos que o que entristece o coração de Deus é o pecado. Portanto, em todo o tempo, temos que nos santificar. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor, em nome de Jesus, perdoe os nossos pecados. Remove do nosso coração tudo aquilo que não provém do Senhor. E nos converte cada dia mais a Tua palavra, meu Pai. Porque tudo que nós não queremos é perder o Teu Espírito Santo. Oh, meu Pai, tenha misericórdia de nós e nos ajude a andar nesse mundo do jeito que Te agrada. Até o dia do nosso encontro definitivo, lá na glória, para todos sempre. Pois esse é o nosso maior alvo. Senhor, livrai-nos do mal e não nos deixes cair em tentação. A Ti toda a glória e toda a honra, em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém, Senhor. Glórias a Deus. Sou o Marcelo Oliveira e esse é o canal Guarde Instrução e Vive. Se você gostou dessa mensagem, já deixa aí o seu like e compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo e que Deus te abençoe e te guarde no nome poderoso do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto